Olá, eu sou Ellen Briani e esse é o Voices, o programa criado para dar voz ao que importa. A pandemia do coronavírus atingiu em cheio as companhias aéreas. As restrições de mobilidade têm conturbado o cenário nos últimos semestres para o setor. Um dos principais nomes brasileiros do segmento é a Azul, que tem buscado retomar níveis pré-pandêmicos e reverter os prejuízos que foram acentuados nesse período. Para falar mais sobre esses planos, o Voices apresenta agora os melhores momentos da entrevista de John Rogerson, diretor-presidente da Azul Linhas Aéreas, a ATC Rádio. As autoridades de saúde seguem de olho nas novas variantes do coronavírus. Porém, o grande número de pessoas com esquema vacinal completo e a forte queda nas taxas de mortalidade relacionadas ao vírus cria um cenário favorável à retomada do turismo nacional. O diretor-presidente da Azul acredita que existe espaço para os brasileiros viajarem mais. E esse movimento deve aumentar a receita da companhia e diluir as perdas geradas durante a maior crise já enfrentada pelo setor aéreo. O brasileiro ainda viaja muito pouco. E eu acho que isso é muito importante para destacar. Então, o colombiano viaja 60% mais do que o brasileiro. O chileno, mais do que duas vezes do que um brasileiro. O mexicano, 60% a mais. Então, sim, tem habilidade para trazer mais pessoas para viajarem. E isso vai ajudar a diluir os custos e ter habilidade para ter mais receita também. Durante os últimos meses, a empresa tem investido em aeronaves VTOL, ou táxis aéreos, que prometem ser mais sustentáveis, seguras e silenciosas. No ano passado, a Azul comprou 1,8 milhão de ações da empresa Le Mans Lilium e anunciou a intenção de comprar 220 aeronaves verticais da companhia. A previsão é que os equipamentos comecem a ser utilizados a partir de 2025. A Aérea também tem um plano agressivo de expansão para fortalecer a aviação regional e conectar o interior do Brasil aos grandes centros. A companhia já atende 120 destinos pelo país e tem como meta chegar a 200 cidades nos próximos anos. A Azul pretende buscar liderança nacional no transporte de cargas. Em novembro do ano passado, ela anunciou uma aliança com a maior empresa de transporte expresso do mundo, a FedEx Express. Cada loja da Azul vai também ser uma loja da FedEx. E vice-versa. Então, eu posso conectar um pacote no meio da Amazonas para qualquer lugar do mundo. Então, isso é uma oportunidade de negócio. E o Brasil tem um problema logística. Então, FedEx e Azul mais juntos. Então, acho que isso é só um primeiro passo para ver como nós podemos conectar através dos fortalezas que a Azul tem e também a marca que a FedEx tem mundialmente. As ações da Azul recuaram cerca de 38% em 2021. São vários os fatores que justificam a queda. Como, por exemplo, a alta no preço dos combustíveis e a inflação crescente. Apesar do cenário desafiador, John Rogerson se mostra otimista quanto ao aumento da demanda no pós-pandemia. Se depender dele, além da retomada das viagens corporativas, os brasileiros devem voltar em breve a visitar destinos que, por muito tempo, só acessavam por fotografias e vídeos. Então, nós sempre temos que olhar o que nós podemos controlar. E ter certeza das coisas, dos custos, tudo que nós controlamos está sob controle. Então, eu estou muito confiante na demanda que nós temos aqui dentro do Brasil. Eu acho que isso vai levar a gente para um 2022 muito próspero. A entrevista completa com John Rogerson, diretor-presidente da Azul Linhas Aéreas, está lá no TC Station, dentro da plataforma do TC. Você pode rever quantas vezes quiser. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e contar para a gente nos comentários o que você achou do conteúdo. Até a próxima! Até a próxima!